Qual é o seu rolê, rolê clube? Tá com vocês, praeiros de baldinho. Vocês vão precisar bater esses pontos. Deixa eu até trocar aqui de lugar com a Nicole pra eu poder fazer as perguntas pro Rian. Aí. E vocês já podem tomar seus lugares. Concentração, galera. Vocês são... Não, peraí, gente. Vocês se conhecem há seis anos quase. Seis anos. Tem que ter sintonia na parada. Por favor. E você aí, Rian, tá preparado pra responder as perguntas? Tô preparado sim, Pedro. Pode mandar. Rian, eu acredito em você, hein? Vamos lá. Sua equipe tá precisando. Eu também acredito sim. Vamos lá, galera. Sem pressão, sem pressão. Concentração, por favor. Concentração. Se prepara, Rian. Vamos preparar o cronômetro. E o tempo de você está valendo em... Três, dois, um. Valendo. Rian, qual é a função do Severino no prédio azul? Inspetor? Não. Não. Certa a resposta. Aê, 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 aê. Concentra. Aê, tá quase. Equilíbrio. Vamos lá. Eita, bem concentrada. Olha. Aê, muito bem. Perfeito. Pode voltar pro seu lugar. Enquanto isso. Boa notícia. Rian, quantos personagens saíram do Stormcrawl no primeiro episódio de Bugados? Quantos? Três. Três, certa resposta. Muito bem. Ah, é, sou eu. Concentração, galera. Eita. Eu acho que essa parte é a mais complicada, né? É, de passar a bolinha pra raquete. Verdade. Um jeitinho. Muito bem. Eita. Uh, na trave. Pode voltar pro seu lugar. Foi bom, foi bom. Foi a bolinha branca. Rian, em DPA, qual é a cor do prédio vizinho ao prédio azul? Qual é a cor? Amarelo. Certa a resposta. Caramba. Caramba. Eita. Calma. Vamos lá, galera. Respira. Uh. Tô nervosa, hein? Tô nervosa. Isso aí, atrás, atrás da pista. Vai, vai, vai. Muito bem, muito bem. Pode voltar pro seu lugar. Rian, qual animal representa o Miraculous do Cat Noir? Qual animal representa o Miraculous do Cat Noir? Certa a resposta. Muito bem. Tá arrasando. Tá arrasando. Rian, Carlos é um gloober de carteirinha. Fala número um do clube. Um minuto e meio. Vamos lá, equipe. Vai, vai. A dois. Já tô pra bola. Mandou bem, mandou bem. Vamos lá. Qual é a comida preferida do Tyron? Pipoca. Certo. Muito bem. Inclusive, eu também adoro. Eu também sou viciada em pipoca. Vamos lá. Vocês ainda têm um minuto, gente. Podem ficar tranquilos. Vai, Lê. Calma. Eu pulei muito. Não, tá bom. Tá ótimo. Muito bom. Acertou ali no três. Quantas letras tem a palavra rolezeiro? Calma aí. Rolezeiro. Dez. Não. Onze. Não. Quanto? Nove. Certo. Era só chutar, galera. Chuta do um ao dez. Acho que um não é, não. Ele tá um, dois, três, quatro, seis. Conta a partir do cinco, né? Olha, acho que a sintonia tá incrível. O Rian responde rápido. Vocês acertam. Caraca, Rian, você tá arrasando. Aí. Tá inscrito. Perfeito. Vamos lá, pra próxima. Vamos arrasando. Rian. Vocês também tão mandando super bem aí. Em EDG, o Isaac é gênio em qual área? Vai, 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 Rian. Tecnologia? Não. Chuta rápido. Robótica. Certo, robótica. Tempo enterrado. Mas eles arrasaram, né? Não, gente, mandaram super bem. Gente, eles arrasaram. Podem voltar pros seus lugares. Porque chegou a hora da contagem de pontos. Então vamos lá. Uma bola colorida na raia, três. Ou seja, três pontos. Duas coloridas na raia, cinco. Ou seja, dez pontos. Até agora, treze. Uma bola branca na cinco. Mais um pontinho, quatorze pontos. Uma bola colorida na raia, quatro. Ou seja, dezoito pontos. E uma colorida na raia, dois. Vinte pontos. Vinte pontos. Então, peraí, peraí. Com os vinte pontos, os praieiros de Baldinho levam os trezentos pontos do desafio. Júlio 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 Jú Tchau, tchau.